Alô, alô minha galera do Youtube Venho aprender mais um sucesso do Papazone Com a minha galera da Fit Dance, hein Chã, chã, chão, chã, chão A novinha vai no chão Tá gostoso A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Tiaguinho Com o solinho da fulera E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E vai ralando o popozão Chão, 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 chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão Tá gostoso Su, 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 sucesso Faz teu nome, novinha A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o bumbum no chão Batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Tiaguinho Com o solinho da fulera Vai no chão Vai, vai, vai Desce, delícia! Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, 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 chão E a novinha vai no chão Chão, 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 chão E a novinha vai no chão Desce, 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 desce E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão A novinha tá trazendo A nova revolução Bota a mão no joelhinho Batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o Tiaguinho Com o solinho da fulera Desce, desce, delícia! Vai! Chão, 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 chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Essa é pra tocar em todos os paredões da Bahia, do Brasil e do mundo Papazone Tá gostoso! Novinha, faz teu nome Desce, 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 desce Chão, 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 chão Tchau